O rapaziada, cantou aqui, primeira corridinha, vou aceitar, tá perto, pertinho, vou colocar esse celular aqui, e vamos pra nossa primeira viagem de Uber, de Porsche, como será que o passageiro aí que tá aguardando a gente vai reagir, né, acabei de ver aqui que é Pedro, o nome do peão, e mano, o cara pediu um Uber no aplicativo, tá um Versys, vai chegar de Porsche, mano, de Porsche, a barriguinha aqui, e qual será que vai ser a reação desse passageiro, hein, mano, o que será que ele vai falar, será que ele vai embaçar, será que ele vai gostar, né, será que é ele que tá ali, será que não é uma outra pessoa, não faço ideia, mano, aventura, não faço ideia, viu, rapaziada, ó, de manual aqui, hein, a próxima, deixa o like, hein, deixa o like, rapaziada, deixa o likezão aí, senhora, esse carro tá monstruoso, mano, tá monstruoso, tio, cê é louco, cachorro, cê é louco, mano, cê é louco, mano, olha ali, ó, como será que vai ser a reação do cara aí, opa, é o Pedro? eu mesmo, você pediu um Uber aí? pedi, mas era um Versys, mano, é que eu vi com um carro que não tá no aplicativo hoje, que o Versys pegou fogo do motor anteont, e aí eu tive que vir com esse aqui, aí se não tiver nenhum problema, a viagem é a mesma, só peço desculpa aí do carro, né, que que tá outro carro no aplicativo, mas é o mesmo preço? o mesmo preço, o mesmo preço, então vamos embora, então, né, andar de Porsche, cara? vamos, pode ser, ó, quer vir aqui na frente? se quiser vir aqui na frente pra... pode ser... ter uma experiência melhor vai ser cinco estrelas, hein, mano, bagulzão chique colocar aqui aí no mapa vem tudo certo? tudo certo, cara? cara, compensa fazer um Uber com um carro desse? não pode ficar parado, né, velho? é, ficar parado é difícil Uber, tipo, não ganha muito dinheiro, né, Uber faz várias corridas ali de... de carro ali, isso aí, faz lá seus 15 mil por semana, né, caralho então compensa, né, aí compensa massa pra caralho esse carro, mano você tá indo ali pra... ali pra Rengenobos ali é, lá mesmo na rotatória ali, que tá no meio da rotatória, entendeu? pode ser qualquer lugar ali? é, pode ser qualquer lugar ali vai encontrar uns amigos em cervejada hoje cervejada? cervejada e aí o negócio é louco, hein? o negócio é louco, cervejada acaba mesmo? vai ter de cara, velho top o carro o teu verso pegou fogo pegou fogo caraca pegou fogo na bobina de platinado de partida estática aí pegou fogo cacete, velho pegou fogo ainda bem que não é esse e virou com fogaréu, velho não, esse aqui ele tem extintor, eu acho, né a conversa eu acho que não tinha uma vez perdi, eu acho e é forte isso aqui? é forte forte chega rapidão, velho chega rapidão você tem que deixar nota boa lá depois é lógico, o melhor Uber da minha vida caralho, velho é a prática pra você, hein, velho pode se atrasar, né é o melhor Uber da minha vida é louco, barulho bonito melhor Uber da minha vida, irmão é, tem que deixar nota boa só lá, hein isso é louco, lógico sei que estrela vai ser pouco estrelinha lá borjeta também, tem opção aí mil reais de borjeta até vale a pena coisa boa segurou no puta que mariu aí, ó vai, lógico tô de boa hora que levantar vai ter um buraco aqui no banco então tô indo suave meu Deus do céu se você quiser dá pra ir elétrico, ó elétrico aí compensa, então Uber agora eu entendi é, então e daí é 20 mil por semana boa quanto faturar economiza pra caralho olha aí igual um Tesla vai aqui, ó mas eu gosto da barulheira, sabe, cara? eu gosto da barulheira, velho tira o barulheira ai meu Deus semáforo chegando, hein ali embaixo ali perto da bandeira ali ali embaixo, é você é aqui de Londrina mesmo? eu? é eu sou daqui de Londrina massa o cara esqueceu ali de o cara tá com a moça esqueceu de ele ahah tá mirando aqui, ó é, tá mirando ali vou deixar aqui aí é mais fácil aqui, ó aí, brother valeu, mano tá no cartão aqui vou dar 5 estrela lá, tá? ó, fechou beleza? brigadão, irmão que isso um abraço deixa uma gorjetinha lá mil reais, ó ah, demorou obrigado, hein obrigado, velho sucesso aí parabéns pelo carro valeu aí, rapaziada o passageiro ficou brisado, hein, mano próximo vamos pra mais um ó, rapaziada ó, ó, ó corredinha receita aceitar ô, oi ô, ti ô, ti ô, ti meu nome, ó tá passagerando? vamos, mano tá pertinho, velho dois quarteirão ah, mano essa região fomega, velho tá aí uma bela dica aí pra vocês aí que trabalham de Uber no dia a dia mano, região boa, hein, velho Vou atrás da outra, tio. Não tá na pega, mano. E eu ainda tô abalado, mano. Esse agudinho ali mexeu comigo. Mexeu comigo, hein? Ai, ai. Caramba. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Olha que aquele ali. Vamos. Tem que ser, né, velho? Tem que ser. Fala, amigão. Você pediu um Uber? Vessa? É? Pedi um Uber. Opa. E aí, Mike, beleza? É, beleza? Vessa que você me conhece? Nossa, eu sou seu fã, cara. Conheço desde criança, mano. Sério que você é Uber aqui que eu pedi? Tá um verso aí. Tá um verso aqui, mas é que eu não poste, cara. É que o Versa não existe, cara. Eu vim com esse carro hoje pra fazer um dia de Uber. Caralho, irmão. Se você aceitar. Nossa, com certeza, irmão. Então bora lá, ó, bora lá. Com licença. Pode entrar, pode entrar. Nossa, mano. Ô, mas você me conhece, velho. Acho que eu tenho que bater aí, ó. Mas aí, irmão, sordinho. Nossa, eu te conheço desde criança, cara. Acompanha os vídeos? Acompanha os vídeos, mano. Tá chorando. Era pra ser uma surpresa. Nossa, surpresa do nada, cara. Eu nem imaginava que era você que tava lá. Caralho. O logo voa tudo. Caramba, mano. Que doideira, hein? Tá indo pro centro ali? Tô indo no centro ali. Ah, pode ir ver. Pediu o Uber, quem que veio? Mike? Duiu, né? Rapaz. Ali é o dia de sorte, então, hein? Dia de sorte. Pediu o Uber, veio o eu e de Porsche ainda. Caraca, irmão. Nossa. Pega o Uber sempre? Pego sempre aqui. Esse aqui vai 10 estrelas, né? Tem que ser, velho. Tem que ser. Tem que ser. Tem que deixar uma nota boa lá pra nós. Caraca. Eita, pega o buraqueiro. Buraqueiro aqui, essa roça. Nossa senhora. O carro é meio baixo, né, velho? Caramba. Deixar uma nota boa lá, então você assiste os vídeos. Assiste os vídeos desde criança, velho. Não é o que é o seu preferido? Mano, é a da interesseira da XJ6, se eu não me engano. É o seu preferido? É, é um dos preferidos, né, mano? Que você engasma as minas lá, você chega nos carrinhos, nas motinhas, tudo. É, velho. Hoje em dia tem essa, mano. Hoje em dia tem mini interesseira no bagulho, cara. Muito. Ainda tem que, tipo, testar a fé, né? É isso aí, mano. A vez de qualquer, né? Caraca, que bruta, hein, isso aqui. Curtiu? Curtiu, mano. Acaba, né? Nossa. Você chega rápido no destino. Já fiz duas corridas hoje. Duas corridas? Pessoal, tipo, vai a delírio, velho. Caraca, esperando o véio, aí o cara chega numa pocha. Então, dia de sorte, né? Véio, velho. Mano, dia de sorte. Deixar uma nota boa lá só pra nós, tá ligado? De um jeito. Né? Fortalecer aí. É isso, velho. Você tá com quantos anos? Eu? Toco vinte, irmão. Vinte. Sou DJ em transidade aí, em pouco tempo. Sou DJ? Sou DJ. Da hora. Toco o quê? Toco de tudo, irmão. De tudo. Mais eletrônico, assim? Não, mais espanque, sabe? Ah, pode curar aí. Os bailes já estão tocando bastante aí, já, hein, mano? Da hora. Vim do Nordeste, mano. Maranhão já assistiu teu zirco, acredito. Você veio lá do Maranhão? Vim do Maranhão. Vem pra cá pra trampar? Vim trampar, mano, aqui. Pô, da hora, o sucesso, irmão. Pode ter uma oportunidade aqui, tem, mano. Tem bastante coisa, né? Sim. É, então, mano, eu liguei aqui o... Vou ir gravar um vídeo aqui, mano? É, tô gravando. Não, mas eu posso gravar um vídeo aqui do meu senhor, ó? Pode, pode. Londrina, aqui, ó. Liguei o Uber hoje cedo aí, ó. Tem quarenta minutos. Eu fiz três... Isso é a terceira corrida. Terceira corrida de Porsche? Rápido demais, velho. Mano, Londrina, o negócio é doido, mano. Vem ver o vídeo nosso aqui. Olha o que eu encontrei de Uber aqui, ó. É, passageiro VIP. Passageiro VIP 1, hein? Ah, cara, ó. A parte boa... É que você pegou o Uber hoje de Porsche. A parte ruim, hein? É que eu tô vendo que eu subi na esquina ali já. Já vai acabar a velha, já? Já vai acabar, já. Pô, tu é gente boa, lá. Pra mim. Eu ia até mais longe aqui, mãe. Só sendo seu destino ali, né, velho? Também é atrasadão já, por... Tá atrasado? É, tem aqui. Tem aqui no corre, velho. Tem aqui no corre. O bagulho é doido. O bagulho é louco e doido, meu. Por isso que tá acontecendo aí na frente, ó. A galera tá maluca, velho. Caraca, hein, mano? Isso aqui é bruta, hein? Isso aqui é bruta, tipo. Agora tem que achar um jardim pra parar. Tá, vou parar nessa... Vai ser aqui na frente desse, né? Pode ralar tudo. Tá no cartão aqui? Tá no cartão já, irmão. E aí, mano. Deixa uma nota boa pra mim lá, hein. Nossa, obrigado, hein, cara. Tamo junto, hein, cara. Prazerzão conhecer você, cara. Com satisfação, é tudo ali, né? Obrigado, irmão. Obrigado. Valeu pelo carinho. Olha ali, rapaziada. Que doideira, hein, mano. O cara acompanha o canal, velho. É. Eu falo pra vocês, mano. Pra mim fazer as pegadinhas, trollagem. Pra cada dia é mais difícil, tá ligado? Tem gente que me conhece, mano. Tô pensando até em mudar o aplicativo aqui. Talvez no nome de algum amigo, não sei. Porque tá o meu nome ali, velho, né? Rapaziada, o que vocês acham desse vídeo, mano? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários, ó. Carimba o dedão no like. Você que é novo, se inscreve aqui no meu canal. Aqui na minha rede social. Deixa aqui o like. Manda esse vídeo aqui pros seus amigos, pro seu tio, pra sua prima, pro seu papagaio, pra todo mundo. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma